Música Beleza pessoal, sou Fabiano Saldanha da TecGênios Projetos e Treinamentos e este é mais um vídeo do nosso canal vamos para mais uma aula do nosso curso de Arduino, da eletrônica à programação e hoje nós iremos falar sobre os diodos em especial sobre o LED, o diodo emissor de luz iremos falar sobre esses diodos aqui que a única função deles é emitir luz, ok galera? o diodo, já dica-se de passagem aqui sem mais delongas o diodo é um componente que permite a passagem da corrente somente em um sentido num sentido oposto ele não permite a passagem da corrente eu tenho aqui alguns exemplos de diodos chamados diodos retificadores você pode prestar aqui atenção que esse diodo aqui ele possui um lado negativo e um lado positivo bom, o lado negativo, para vocês poderem perceber é esse lado que tem aqui uma lista cinza ele tem uma faixa cinza aqui logicamente isso aqui é o lado negativo também chamado de catodo logicamente o outro lado que não tem essa lista cinza é o lado chamado anodo ou é o lado positivo do diodo então o diodo ele possui um lado positivo e um lado negativo, ok? se eu colocar o positivo aqui ele passa pelo diodo se eu colocar o negativo aqui o negativo passa pelo diodo porém se eu fizer o contrário ou seja, colocar o negativo aqui como eu estou ligado aqui no positivo o negativo ele não vai passar pelo diodo pois é como eu falei o diodo ele é um componente que permite a passagem da corrente elétrica somente em um sentido ora, com isso fica fácil da gente concluir o seguinte eu colocando o diodo nessa disposição aqui chamado ponte retificadora como podemos ver alguns exemplos nessas fotos podemos construir um circuito onde ele vai pegar a corrente alternada e transformá-la em corrente contínua como no caso nós vemos nessas fontes de alimentação as fontes de alimentação elas têm justamente um diodo por dentro dela ou seja, ela tem uma ponte retificadora por dentro dela essa ponte retificadora ela pega a corrente alternada o nosso 127 ou 220 volts da rede e sai dela 12 volts, 5 volts contínuo para nós podermos alimentar o nosso Arduino ok? então entra a corrente alternada aqui e através da nossa ponte retificadora ela é transformada em corrente contínua vamos ver aqui na figura a seguir o funcionamento dessa ponte retificadora podemos ver aqui nessa figura os diodos aqui em configuração em ponte retificadora nós vemos que temos aqui dois pares de diodo um par conduz o positivo e o outro par conduz o negativo durante a alternância da corrente alternada podemos ver nessa figura aqui também o transformador liberando aqui a corrente alternada e a ponte retificadora conduzindo positivo e negativo somente em um único ponto ou seja, o negativo só sai somente de um lado e o positivo sai somente do outro lado devido a retificação dos diodos podemos perceber aqui que eu liguei o diodo polarizado diretamente ou seja, o anodo está ligado no positivo ele está conduzindo o positivo com isso nós podemos perceber que o LED está ligado vemos aqui o diodo polarizado inversamente ou seja, o catodo está ligado no positivo da fonte como o catodo está ligado no positivo da fonte ele impede a passagem da corrente para poder acender o LED podemos perceber nesse vídeo como se polariza um LED o LED você tem que ligar o positivo no anodo e o negativo no catodo sendo que o positivo no caso o anodo vai sempre um resistor você tem que saber calcular um resistor que vai no anodo do LED todo LED precisa de um resistor insere com ele para poder limitar a corrente elétrica que passa pelo LED perceba que o positivo vai no anodo o negativo vai no catodo porém, o positivo que vai no anodo há um resistor ligado no mesmo ou seja, há um resistor ligado no anodo todo LED necessita de um resistor ligado no anodo para poder limitar a corrente no mesmo sob o risco de queimá-lo então lembre-se todo LED tem que ter um resistor ligado em série com ele para não poder queimar temos aqui um LED que chamamos de RGB ou quer dizer Red, Green e Blue vermelho, verde e azul respectivamente esse LED RGB é praticamente 3 LEDs em um encapsulamento só podemos ver aqui que teremos que colocar um resistor para cada anodo de cada LED pois são 3 LEDs em um único encapsulamento colocando um resistor no anodo do LED vermelho o mesmo vai se acender assim também nós fazemos para o LED verde e para o LED azul ou seja colocando um resistor no anodo do LED verde e um resistor no anodo do LED azul podemos fazer variações de cores nesse LED isso veremos nas aulas de programação de Arduino onde iremos projetar um sistema que ele pode mudar a cor de acordo com a programação como vemos aqui nesse vídeo nesse vídeo aqui nós verificamos que colocando um papel vermelho acende o LED vermelho colocando um papel verde acende o LED verde veremos como fazer isso quando formos programar o Arduino vai ser bem legal bom galera é isso aí se vocês gostaram dê um like compartilhe com os amigos divulguem o vídeo para que possamos estar sempre colocando assuntos que de interesse de vocês beleza galera então compartilha aí com os amigos aí obrigado e até a próxima aula valeu galera um abraço e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.